Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da ZumbiTV e hoje vamos falar desta grande obra, Jardins da Lua, o primeiro livro da saga do Império Malazano, escrito por Steve Erickson. Steve Erickson é um autor especialista em literatura de fantasia medieval e a saga completa tem 10 volumes, sendo este o primeiro. Se vocês acham que George R.R. Martin é bom, então é porque nunca leram nada deste senhor. Só a nível de curiosidade, este livro surgiu da seguinte maneira. Steve Erickson e um amigo eram muito fãs de Dungeons & Dragons e começaram a escrever um universo para poderem usar essas histórias e jogá-las no jogo de tabuleiro. Aquilo desenvolveu de tal maneira que eles decidiram criar um universo independente e lançá-lo em livros. Portanto, existem muitos elementos de Dungeons & Dragons, certas inspirações são colocadas neste livro. Portanto, quem joga o jogo de tabuleiro vai reconhecer algumas ideias e alguns conceitos. Eu vou tentar explicar porque é que este livro é obrigatório sem estragar a história. É muito difícil e a história é muito complexa e eu só consigo explicar fazendo spoilers. Como eu não quero estragar a experiência de ninguém, eu não vou falar muito da história. A história deste livro é muito boa e muito interessante porque nos agarra desde o primeiro momento porque recai muito no suspense. Desde o primeiro momento que nós ficamos intrigados com a história das personagens e deste universo. Ficamos sempre na expectativa do que é que pode acontecer ao virar da página. É uma situação constante neste livro que nos deixa sempre agarrados ao sofá, por assim dizer, e estamos sempre no limite de que alguma coisa vai acontecer. Nós seguimos a história de várias personagens, não existe só uma história principal. As personagens são imensas. Essas personagens vivem no Império Malazano, que é um grande império que conquista tudo pela sua frente. Mas existe uma pequena localidade que resiste ao império, que tem pelo seu nome Daguristan. E nós acompanhamos as personagens tanto de um lado como do outro e são imensas. O livro faz um bom trabalho e eu acho que é uma excelente ideia que é no glossário que apresenta as feições de todas as personagens. Ou seja, é mais fácil nós decorarmos cada personagem porque além de termos o nome, temos também a sua expressão facial, temos também a sua cara desenhada no livro e que bonitas ilustrações. O glossário também completa os mapas e isso já não é novidade nas histórias épicas de fantasia medieval, mas aqui é muito mais detalhado. Temos outra coisa muito interessante também no glossário. É a informação, um pequeno resumo das guildas, das irmandades, do sistema político, da magia, etc. É uma introdução muito bem-vinda que eu aconselho a que vocês leiam primeiro para perceberem mais facilmente a história que se vai desenrolar ao longo das páginas. E é interessante porque sempre que tem alguma dúvida vocês vão ao glossário e consultam. Como já disse, existem várias personagens. São imensas. Existem traidores, lunáticos, cavaleiros, assassinos, mágicos. Existe de tudo e mais alguma coisa. As personagens são riquíssimas e cada uma é muito distinta da outra. Tem histórias e passados muito, muito diferentes. E nós a pouco e pouco vamos acompanhando o arco de cada personagem. O que é engraçado é que esses arcos interligam-se uns com os outros e tornam a história mais interessante. Há uma coisa aqui muito boa no livro e se vocês começarem a ler ou se já leram têm que terem atenção. Existe a história principal, mas em segundo, terceiro ou quarto plano está sempre a acontecer qualquer coisa. Às vezes pode parecer que são coisas insignificantes, mas raramente o são. Às vezes uma pequena coisa que parece insignificante vai dar frutos a meio ou no fim do livro ou até nos segundos e terceiros volumes. Nós estamos em constante alerta para saber, epá, o que é que aconteceu ali? Será que aquilo é importante? É melhor não me esquecer e tomar atenção a este evento porque isto pode gerar uma coisa grandiosa e realmente é assim que acontece. E por isso o livro também nos agarra muito. Confesso que vocês têm que investir a vossa cabeça e a vossa atenção neste livro porque a história é muito rica, é muito interessante e vai valer a pena vocês perderem o vosso tempo e dedicarem-se a este livro a 100%. Quando li este livro e comecei a folhear, a folhear, a folhear eu tive a mesma sensação que tive quando comecei a ler Game of Thrones. Quando vi também a série de Game of Thrones. Foi algo que fez a minha cabeça explodir. Se tiver que dar uma nota a este livro vou dar um 8.8. Não vou dar mais porque há eventos que começam neste livro e só vão terminar nos livros que vêm a seguir. E eu não sei se a conclusão é satisfatória ou não. Antes de me ir embora quero novamente sublinhar, aconselho este livro. É incrível. Vocês não podem perder. Para vocês perceberem que este livro, esta história e este universo são tão bons que eu gostava de ver uma banda desenhada, uma série de televisão, um filme, um videojogo e um jogo de tabuleiro. Esta série merece isso tudo. Amigos, por hoje é tudo. Já sabem, bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima e boa aventura. Pessoal, gostaram do video? Querem ver mais? Então é clicar numa daquelas duas arelas aqui em cima do vosso lado direito para ver videos semelhantes a este. Mas se quiserem ser mesmo uns grandes malucos é subscrever o canal carregando naquele link ali em baixo. Se vocês não subscreverem eu vou destruir o mundo. Ah, ah! Ah, ah! 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 UUUUUUUU